Ptipo down on the track On the track On the track Sky, BT on the track, nigga Suéga preto apaga a luz Já tá escuro, acendo o cus Pra eliminar a poluição que tua nigga produz Mascarado tipo um bruxo Escondam cabeças tipo abstrus Motor acelera e já não reduz Enquanto relaxo ela é que conduz Diz que o estilo de gangsta ele seduz E ao nigga dar-se o luxo Se não me derem puxo Pipo em quarentena sem encher o puxo Lá no comando tem bué de lambucho Não temos pão, eles têm ouro no pulso Demem ser expulsos, eternos reclusos Procuro minas e mais recursos Pra aumentar o fluxo e somar os lucros Investir no gelo e manar concursos Amarrar concorrentes do concurso Constantemente abrimentes com vários discursos Infelizmente a tua mente te mentas confuso Cheiro de merda, todo mundo sente de ti O que sinto repúdio Estratégicamente introduzo-me em meios Que numa mínima falha acaba o preço Engana zambi, todos os dias agradeço Vocês têm todo o meu apreço Hoje eu vou pazar, mas amanhã regresso Tento pagar o que a velha já fez, mas não apreço Burmutar da cor do seto, consequências eu não meço Batatinhas nunca peço, só aceito o que mereço Educação vem do berço Levo sempre a cultura, nunca me esqueço Não chega da minha altura e eu não deixo Bajulação, serviço que eu não presto É por isso que dizem que eu não presto É por isso que eu não sou igual ao resto Como tudo sem deixar restos Taniquilo sem deixar rastros Brilho intenso, tipo eu sou o astro Num quarto da espaço Niggas tão perdidos no tempo e no espaço Querem aconselhar, não tenho tempo Tô no espaço, tá escasso Não há nada, é do nada que nasce o que nos agrada Meu coração, igreja sagrada Por causa do tijolo degrada Vossa palavra é sangrada Não sigo as vossas pegadas Faço meu caminho sem sair de casa É sua item pegada A tua inveja não me acerta a falha Conversa afiada, corto com navalha Vossos tabus já queimei na talha Não vás dar contributo, mano, não atrapalha Mas no atrapalha Mas no atrapalha Não atrapalha Não atrapalha Pôr biz Isso é flava Isso é flava Isso é flava, nigga